Menininha, eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta, eu já escrevi Manda recado, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas, eu já escrevi Manda recado, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou, não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Manda recado, eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau